olá e bem vindo ao canal feito à mão onde você sempre encontra ideias econômicas e sustentáveis e no vídeo de hoje a gente traz uma convidada a maria amélia mendes do canal vida saudável e sustentável que vai mostrar pra gente como ela fez esses vasinhos de cimento isopor imitando tronco de árvore e bora para o passo a passo para a massa de cimento isopor utilizei uma medida de cimento uma medida de argamassa colante ac2 e duas medidas de isopor triturado veja aí como que trituro o isopor coloquei água o suficiente para ficar uma massa ótima para modelagem ela tem que ficar uma massa firme aí estendi uma camada sobre um plástico até o diâmetro do baldinho e fui colocando então em toda a volta procurando deixar na mesma espessura e como eu fiz vasos baixos para suculhar suculentas ou rosa do deserto, então não é necessário colocar nenhum reforço de arame ou tela. É bem prático, bem fácil de fazer. Lembrando que se eu for fazer um vaso alto, eu devo colocar uma tela em volta desse baldinho. Com a ponta dos dedos mesmo, fui fazendo marcações de furinhos para imitar a textura de um tronco de árvore. E com a pazinha, fiz algumas marcações. Alisei bem a parte superior. Para retirar o baldinho, é só dar uma torcida. Fiz os furinhos de drenagem. Como ele cria uma pressão, é necessário tirar com cuidado e dando leves torcidas para um lado e para o outro. Ovilhei de cimento e com o pincel molhado, fui alisando. Para dar um acabamento melhor no vaso, na parte interna dele. Deixei secar, ficaram dois dias de molho em água para cura do cimento. E aí preparei uma calda para impermeabilizá-los. Essa calda eu coloquei um copo de água, três colheres de cola branca, dissolvi. E coloquei cimento aos poucos, até atingir o ponto de uma calda para passar com o pincel. Passei na parte interna dos vasos e deixei secar. Coloquei uns pezinhos. Passei argamassa colante. E coloquei esses pezinhos. São feitos de cimento, numa forminha de gelo. Os restos de massa que sobram, eu aproveito para fazer esses pezinhos. E aí sempre tenho, pronto para utilizar quando necessário. Então eu passo argamassa colante e colo os pezinhos. Coloquei quatro pezinhos em cada vaso. Deixei secar. Se você está gostando, compartilhe este vídeo. E aí então, é só pintar. Passei tinta amarelo ocre em todos os vasos. Deixei secar. E aí então, passei só na parte externa, onde será a casca de árvore, passei a tinta marrom escuro. Limpei com pano molhado. E pronto. Passei a resina acrílica, a base de água, para dar brilho e durabilidade nos vasos. Esperamos que você também tenha gostado. E que curta e compartilhe este vídeo com os seus amigos nas redes sociais. E faça também uma visita ao canal da Maria Melha Mendes. Você vai encontrar por lá, muitas opções de vasos. Um mais lindo que o outro. Obrigado por ter assistido. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.